Como nos painéis anteriores, os dois expositores terão, cada um, 15 minutos de exposição, seguindo as perguntas. A nossa simpática diretora do IEE, a Karina Dreves, vai fazer uma apresentação aos senhores participantes. Bom, o objetivo do quinto painel é conhecer as origens históricas e culturais do trabalho. Como este painel acontece em um ambiente acadêmico, possibilita ao público informação clara da história e da cultura do trabalho e a compreensão de como a história construiu o momento atual. Os palestrantes irão apresentar as diversas trajetórias da história e da cultura do trabalho no Brasil e no mundo, instigando o debate sobre o trabalho hoje e de amanhã. Obrigada pela presença de todos. Eu vou, então, convidar, passar a palavra ao nosso convidado, que é o doutor Henrico Colombato, e vai fazer a exposição. O doutor Henrico Colombato, ele nasceu em Turim, na Itália, recebeu a laurea em Economia e Comércio na Universidade de Turim, é PhD em Economia pela London School of Economics, e também é professor de Economia da Universidade de Turim. Com a palavra, o professor Colombato. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu não sou um historiador econômico, e eu desculpe, mas eu desculpe, eu desculpe, mas eu tenho problemas concebendo, realmente, um histórico sobre o que aconteceu. O que eu sugere a você é dividir a cultura noção do trabalho em dois ou três períodos. Mauritius Rojas was saying that we look back in history for 50, 100 years. I looked back for about 2,000 years, and went back to the classical world to start with. So, what I'm proposing to you in the first three minutes is really to tell you the whole story, and then I go back and give it in little pieces, step by step. And the whole story is actually a four-step story. And the first thing we have to notice is that we can talk about labor as an economic phenomenon, that is, a phenomenon involving transaction, an exchange of services, when you are free to choose. In the classical world, people were not free to choose. That is, the choice was to survive or to die. There was not much of an option. The vast majority of people were in that condition. Slavery or non-slavery was a minor problem. In many cases, slaves were much better off than freedmen. But we'll come back to this. The reality was that a small elite was controlling markets, so to speak, with violence. So, it's not really a market, because a market means that you have voluntary exchange, and there was not much of a voluntary exchange at the time. Things started to change, and we come to the second step, during the 12th century, and I'm always talking about the Western world, so to speak, when the principle of equal dignity was the outcome of institutional competition. I'm a great believer in institutional competition, and there was, of course, at the time, competition between emperor and church. And in order to compete for followers, the principle of equal dignity was particularly strengthened by the church against the emperor. And the principle of equal dignity meant, at the time, that people had the right to choose. That doesn't mean that they did choose, but the principle was there, and it had some consequences in the future, as well. The third step went from Black Death, 14th century, until the end of the 19th century, when another important notion was introduced, and acquired gradually its meaning, and that is individual responsibility. Now, the culture of labor is, or if you wish, the history of the culture of labor, is the history of these two notions, equal dignity, individual responsibility. If you don't have these two notions in place, you don't have a labor market. The fourth step is what Western Europe is living through today, and that is the end of the labor culture. We are living in the age of jobs, not of labor. We are looking for a job. We are not looking for people who demand our services, and in some cases, we are not looking for people who are supplying their services. What we want is a job, which is a different story, if compared with the exchange of labor services. So this is, broadly speaking, what I'm going to talk about in the next 12 minutes or so. Let's go back to ancient societies. The story there was very simple. Labor productivity was very low, and it did not pay to invest. It did not pay to invest because it was a very violent society. Pax Romana was everything but peaceful. Maybe for a while they kept the barbarians out, but you can think of the little owner of a little piece of land with a legion camped a few hundred yards away. It mustn't have been a very peaceful place. Being freed was, being a free man was some kind of damnation, because being a free man meant that you had to serve in the legions. If you served in the legion, you would visit the world with a one-way ticket in most cases, and your little piece of land back home would go rotten. So either you are a slave, or you are one way or another bonded to a lord, in which case you could stay at home and survive, or you were a free man with a high probability of dying, or with a high probability of your family back home dying. When the barbarians came through, that was the end of the story. Everybody was searching for a lord. You had colonists, you had slaves, you had serfs, you had all kinds of people not offering their labor for a wage rate. That was beyond the problem. The wage rate was not, it was out of question altogether. The problem was getting protection. And the only way to go to get protection was to pay homage to somebody. The idea of equal dignity was way away. I mean, equal dignity for those who had dignity, but that was really a minority of the population. The others had to forget about dignity, and they were lucky if they could survive. And of course, the other big issue is that armies were professional armies. You had, you needed long training, there were no firing weapons, so that in order to kill somebody else, you have to be trained. That reinforced coalitions, that applies both to the Greek world and to the Roman world, and meant that small coalitions with military power could exercise violence against normal people, which were slaves, serfs, colonists, and freedmen, which as I said, they were free, but that didn't mean much to them. In fact, it meant, in most cases, violent death or starvation. Migration was also out of the question, because those who had good land would keep it for themselves, and since productivity was low, another mouth to feed was out of the question. One extra mouth to feed meant my death. So, migration was a problem, trade was a problem, long-run investment was a problem. Let us not forget that ancient markets, ancient economies did not have financial markets. The only kind of loans that were produced were loans for consumption. If you had to finance a political campaign, then you would go for loans. If you had a daughter going into marriage, then you would go for a loan. But the idea that you would borrow money to invest in equipment, or invest in your land, or even to buy land, was out of the question. In order to buy land, you would use cash, or you would call back your debts, your credits, but you would never borrow money in order to invest. And those were stagnant economies, let alone investment in human capital. So the notion of entrepreneurship, which is the key notion for our civilization, and our economic progress since two centuries ago, was totally out of the question. And coming back to our labor story, labor market did not exist. It existed just people searching for protection, and an elite guaranteeing this protection. Wage rates were nonexistent. It was not even a distorted market. There was no exchange of anything. If anything, it was my life against your protection. And my life also included labor services. That was the end of the story. Luckily for the Western world, in the 12th century, church and empire, so I skip some centuries, and please forgive me, but the time is short. Luckily for the history of the Western world, church and the empire started to fight. Equal dignity, as I said before, became the crucial element in this fight. And labor did not become an obligation to the Lord with a small L, that is to king, duke, princes, or whatever. But it became a way to honor the Lord with a big L. Well, that was the church story. And people started to think about it and say, well, if work is not something we owe for protection, but that we have to perform for salvation, that has some implications. Oh, incidentally, the Protestant story does not hold true. Remember that it was Saint Benedict which said ora in labora. It was neither Luther nor Calvin. And that was some seven centuries before Luther and Calvin came to birth. So, practically, this did not mean much. Because practically, I know that I'm working like crazy in order to honor God rather than the king, but that still means I'm working like crazy. And I'm not happy about it. It is not gratifying. It has to survive. And the population dynamics make sure that I really have to work hard. So, no specialization because transaction costs were huge. No manufacturing because there was no resources to set aside for manufacturing. And no incentives to invest in long- or medium-term projects. Until we had Black Death. Black Death meant that a substantial proportion of European population died. The labor force or labor workers suddenly became in short supply. And demanders of labor started to compete. Then is when the time came and wage rate appeared. The city started to attract craftsmen, skilled people to work for them, offering them a wage rate. Manufacturing took off. And then you had the mercantile revolution in the following two centuries. What is to understand in this period is that we have the birth of a labor market. Wage rates start to be negotiated. Manufacturing takes off. And with manufacturing you have specialization. And that is really the birth of the modern notion of labor. Whereby people supply the services. Other people demand the services. And the wage rate started to fluctuate. Following demand and supply. Once again, this is equal dignity. And it is exchange on the marketplace. It does not mean yet freedom to choose. Why? Because productivity was still so low. The population bomb was so close. That people still had to work very hard. 12, 14 hours a day in order to make ends meet. So the freedom to choose. And the notion of self responsibility was way away. Things changed with the first revolution. With the first revolution we know that, well the first industrial revolution was an increase in fixed capital. That meant that productivity started to increase rapidly. And it made it profitable to start to invest in human capital. Now when people started to invest into fixed capital. As I said, this is the first period of the industrial revolution. When people started to believe and to have the possibility of investing in human capital. That was at the end of the 19th century by and large. Different European countries and the United States started in different periods of time. But by and large, at the end of the 19th century, the second period of the industrial revolution took off. And human capital began to be the name of the game. Once again, manufacture expanded, trade expanded, productivity increased very rapidly. The culture of labor started to change once again. Because people started to have the choice between working and not working. We all know that working is a great thing, but we get tired by working. And when we have a choice, we also consider leisure as a possibility. During the past hundred years, working hours have collapsed dramatically in the Western world. Italy is spearheading the change, of course. And our working day came down from over ten hours a day in the 1910s down to, well, officially it's about seven and a half hours a day. But then, you know, you have other things to do during the day. You cannot work all the time. Productivity went up. If you look at the productivity of Italian workers, it's 15% higher than U.S. workers' productivity per hour. That gives you, A, the size of how good we are. B, and more important, the size of our choices. And that spreads all over society. We come to the fourth period, two minutes, which is the end of the labor culture. And the end of the labor culture coincides with the arrival of populism from the political viewpoint and of the Keynesian catastrophe from the economic viewpoint. On the one hand, employment was considered a tool to buy or to get votes. So it is taken away from the market and it becomes a political issue. And the Keynesian story drives us away from the subjectivist idea whereby labor is an individual story. It is our decision where to invest and whether to invest our human capital and how, at what price, and how much of it we want to sell in the labor market. With the Keynesian revolution, it becomes a matter of employment which is decided one way or another by policy makers. So you hear about job creations. Jobs are never created. It is people who decide to employ their resources by selling their time with given characteristics to other people under given constraints. But you do not create a job. You try to satisfy other people's needs with your skills and your abilities. But jobs are never created. Instead, the Keynesian revolution persuaded people that jobs can be created. And that jobs fall down from heaven as long as you have the good policy maker in power. That made a dramatic change because having a job has become some kind of a rent, of a privilege. And having a wage rate is a matter of political bargaining. It is not the outcome of a voluntary exchange on the market. So, you see that under these conditions, it is very difficult to go back to what we understood as a labor culture during the past 800 years of Western civilization. That is, in some 34 years in Western Europe, Western continental Europe, we have destroyed, very successfully, some 800 years of successful individual and painful individual development. The European Union is going exactly in the same direction. The European Union is the political answer to an economic problem. That is, the lack or the distortions of a labor market provoked by bad policy maker or by policy maker as such. As for the future, 30 seconds, as for the future, maybe globalization is coming to the rescue. That is, if we resist globalization, then the labor market will keep being and will develop further into a job, rent-seeking game, whereby everybody is going to lose. And we all try to defend our privileges, which will be privileges of access to a shrinking pie, a shrinking cake. If globalization wins, politicians will have to restrict their actions and hopefully a new labor market will come to the surface and Europeans will start to grow again. Thank you very much for your patience. Thank you very much. Thank you very much, professor. Enrico Colombato. And, as we are now announcing, we have the word, even though it is, our antropologist, Roberto da Mata, who was a naturalist, an auxiliary, researcher, and professor of the National Museum of 1962 until 1987. Roberto da Mata participa de todos os grandes centros de pesquisa e ensino de antropologia social na América, na Europa e na Ásia. Com a palavra, o antropólogo Roberto da Mata. Muito obrigado. Eu tenho aqui 15 minutos. Se o antropólogo conseguir dar a sua aula em 15 minutos, nós ficaríamos agradecidos. Nós daremos uma tolerância de... Alguns minutinhos mais, professor. Eu quero agradecer o convite de participar desse 18º Fórum da Liberdade. Fiquei extremamente impressionado com o grupo que organiza esse fórum, com a preocupação e a responsabilidade que... São jovens que regimentaram alguns de meia-idade, e alguns outros jovens e velhos para pensar determinadas questões que afetam profundamente a sociedade brasileira, se a sociedade brasileira realmente quiser ser uma democracia igualitária. Quando falaram do trabalho, eu preparei um texto, que seria um texto para ser lido, mas ele é muito grande para ser lido no espaço que eu tenho. Eu vou tentar fazer um resumo, que seriam as reflexões sobre o trabalho no contexto social brasileiro. E o ponto de partida é o ponto de partida da antropologia. Não é um ponto de partida nem da política e nem da economia, porque grande parte das coisas que a gente ouve, não obstante a importância que essas coisas têm, são receitas, são receitas, quando não, são fórmulas para você melhorar alguma coisa. E se todos os países aplicassem essas fórmulas, o mundo seria evidentemente igual, e ele não é igual. E esse é o enigma dos antropólogos. Deus expulsou o homem do paraíso, obrigou o homem a trabalhar como castigo, e depois ele foi generoso, ele inventou os economistas e os cientistas políticos para a gente. para nos dar essas fórmulas que melhorariam a nossa vida. A minha perspectiva é o que realmente acontece nas sociedades, porque é o que realmente acontece que é capaz de explicar por que existem diferenças entre Brasil, Estados Unidos, o Chile, a França, a Argentina, o Japão, a Índia e a China. Se a gente não entrar na história e nas vicissitudes e nas circunstâncias que constituem esses países e como essas coisas são vistas nesses países, o trabalho, por exemplo, que é uma categoria fundamental na constituição daquilo que nós chamamos de modernidade, a gente fica vagando em interrogações que apenas se acrescentam. Então, o primeiro problema aqui é o seguinte, eu trabalhei com grupos tribais no Brasil, sociedades indígenas. A noção de trabalho não existe em sociedades indígenas. Se você for para o interior do Brasil e perguntar sobre os índios, a opinião generalizada é de que os índios são preguiçosos, eles não trabalham, porque o trabalho, para nós, ocidentais e modernos, ele é concebido como um trabalho para uma outra pessoa. É muito interessante, por exemplo, estudar como eu estudei o carnaval e verificar que o carnaval é concebido no Brasil como um momento de festa. É uma realização da grande utopia brasileira, que é a suspensão do trabalho. E, no entanto, se você observar um destino de escola de samba, em qualquer cidade brasileira, obviamente, quem está desfilando está trabalhando, sobretudo quem está empurrando o carro alegórico, queimando energia, empurrando o carro alegórico, virando motor de carro alegórico. Você perguntar a essas pessoas se estão trabalhando, não, estou trabalhando para a minha escola. Trabalhar para o outro é trabalho. Nós fazemos também uma outra distinção importante no Brasil entre trabalho e serviço, entre trabalho e favor. Quando não, muitas vezes, o favor se transforma em um trabalho e em uma obrigação. Então, essas categorias são categorias que permeiam a nossa existência. E entendê-las é chegar perto dos enigmas e das dificuldades que nós temos de estabelecer relações de trabalho que sejam livres, que sejam produtivas, que deem pertencimento às pessoas, etc., como foi falado ao longo desse produtivo e interessantíssimo fórum. Na minha fala, eu tento demonstrar esse trabalho, que, aliás, está publicado aí no livro, então, quem quiser, tiver curiosidade, quiser ler com vagar, leia o que eu escrevo, pegue no livro, está tudo escrito lá. São reflexões sobre o trabalho no nosso contexto. O Brasil foi uma sociedade, uma das características da sociedade brasileira, em oposição a outras sociedades, inclusive sociedades latino-americanas, uma característica que singulariza o Brasil, é o trabalho escravo. Mas não é o trabalho escravo da antiguidade, foi falado aqui pelo meu companheiro de painel, é o trabalho escravo redefinido na modernidade do século XIX, dentro do pré-capitalismo ou do capitalismo do século XIX. Então, esse trabalho escravo, com seus paradoxos e contradições, é típico, é o caldo de cultura que permeou, e que permeia, ainda permeia, a ideia de trabalho no Brasil. Evidentemente, eu não estou querendo jogar um balde de água fria, num fórum de empresários e falar, todo mundo tem que pensar no trabalho escravo, da mata está maluco, está dizendo que porque teve trabalho escravo não pode modernizar. Não é esse o meu problema. O meu problema é o seguinte, eu acho que, para pensar bem o futuro do trabalho, é preciso resgatar, analisar e entender bem o que foi esse trabalho no passado, o que ele representa em termos de memória social, porque nós, da elite brasileira, até hoje, não tivemos a coragem de exorcizar o que significou a escravidão dentro da sociedade brasileira. Até hoje, nós não fizemos isso. E esse significado foi profundo. Se vocês quiserem pegar, por exemplo, eu não vou citar, porque é um texto relativamente, uma citação grande, mas Joaquim Nabuco, que foi um abolicionista importante e foi um político importante, e foi um homem que tinha uma modernidade importante em termos do Brasil, porque foi embaixador em Londres e foi embaixador nos Estados Unidos, então ele tinha uma visão do Brasil comparativa e contrastante, porque ele morou nos Estados Unidos, e ele viu formas de trabalho modernas e livres, tanto num país, na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, ele dizia que a escravidão no Brasil não era um mero problema econômico, era um sistema, era um sistema, hoje a gente diria um sistema cultural, um sistema cultural que implicava numa ideia de subordinação como alguma coisa natural, que implicava na humildade como uma coisa natural, que implicava numa supressão da igualdade, como algo que, nos olhos dos brasileiros brancos e senhores, implicava em alguma coisa que era equivalente à insubmissão, a botar as unhas de fora, como até hoje acontece no Brasil. Então, a dificuldade de modernizar esse sistema é muito grande, muito difícil no Brasil, e até um milagre que a gente tenha conseguido, ao longo de um século, um pouco mais de um século, a gente transformar aquilo que era lido como castigo, porque a palavra trabalho, em português, vem de tripalium e tripaliare, que era um instrumento, uma canga, que era usada entre os romanos, que era colocada no pescoço dos escravos, daí as expressões populares de que o trabalho você carrega nas costas, que você tira o lombo das pessoas, vem disso. Esse trabalho como castigo, como danação, a gente transformar isso no trabalho, na visão moderna, calvinista, protestante, que é vigente nos Estados Unidos, que é vigente nos países modernos, do trabalho como um chamado, do trabalho como alguma coisa maravilhosa, divina, como dizia o Carlyle, grande pensador, historiador inglês, que dizia que o trabalho era uma coisa maravilhosa e divina. Eu duvido quem aqui nessa sala concordaria, de pleno coração, depois de tomar dois uísques, que o trabalho realmente é uma coisa maravilhosa, a não ser na hipocrisia, que caracteriza também o nosso bom politicamente, correto. Não se pode dizer que o trabalho é ruim. Mas, no caso do Brasil, o que é interessante é que a gente faz uma conta de chegar entre essas duas visões. E a presença maciça de escravos, até bem pouco tempo, na sociedade brasileira, explica algumas das dificuldades que nós encontramos na implementação de uma modernidade que tem a ver com o trabalho. Por exemplo, a ausência observada por quase todos os observadores agudos que visitaram o Brasil depois da abertura dos portos, em 1808, que o Brasil foi pela primeira vez visitado por estrangeiros, que notavam a ausência de máquinas, de carroças e até mesmo de animais de carga no Brasil. porque todo o transporte e todas as cargas eram realizadas por escravos. Quando se cogitou, no Rio de Janeiro, de botar no porto do Rio de Janeiro, que era um porto importantíssimo, de importação e exportação, um guindastre mecânico, os donos dos escravos, que eram os estivadores desse porto, reclamaram e coibiram, boicoltaram a iniciativa. A questão da máquina, do exame da máquina, de trabalhar com a mão, trabalhar com a máquina, é um problema. Foi inibido. Porque se você tem um escravo, para que você vai ter uma máquina? Para que você vai ter uma carroça? Se você pode ter pianos, todos os instrumentos eram carregados pelos escravos. E mais, haviam agências que alugavam escravos no Rio de Janeiro. A tendência que a gente tem é pensar que a escravidão era uma coisa pessoal. Não era pessoal. Tinham pessoas que tinham escravos e alugavam esses escravos para a sociedade carioca, os membros da sociedade carioca, no século XIX. Segundo alguns historiadores, foi a cidade que mais teve escravos na história da humanidade, mais do que em Roma, dos gladiadores. Mais do que em Roma. O Rio de Janeiro teve escravos. E quando se queria, por exemplo, fazer uma mudança, você ia lá, alugava dois escravos, esses escravos, então, iam na sua casa e faziam uma mudança para você, no final do dia, você pagava o dono desses escravos. Havia também um outro elemento interessante, que em geral a gente ignora, que eram escravos que tinham sido libertos e que tinham escravos. Então, havia uma hierarquia e uma gradação sutil e muito complicada, digamos, complicada, não, complexa entre escravos, que até hoje caracteriza as relações sociais no Brasil. Uma sociedade que tem um viés profundamente aristocratizado, hierárquico, e em cima desse viés tem, evidentemente, uma estrutura moderna, igualitária, que também é desejada e que nós estamos lutando para implementar. A combinação dessas duas coisas, a combinação de uma sociedade que teve as relações de trabalho feitas por escravos e que depois se modernizou, porque quando se proclamou a república e foi logo depois da libertação da escravatura, você tinha uma massa de gente que era cliente cliente dos seus ex-patrões, dos seus ex-donos, que se transformaram em patrões. Eram os escravos que viviam nas grandes cidades e na maioria das regiões rurais do Brasil. Essa massa, evidentemente, sendo escrava, ela explica também por que, uma coisa que foi falada nesse fórum durante o tempo inteiro, por que não se cuidou, e até hoje a gente tem dificuldade em enfrentar a educação primária e secundária no Brasil. Por que você ia se preocupar em educar escravo? Por que você ia fazer uma escola para escravo? Os filhos dos senhores estudavam com tutores nas suas fazendas. Até duas gerações atrás, até a minha geração, eu tenho amigos que estudaram com professores particulares em fazendas, porque não iam para a escola pública. A escola pública era uma escola marcada para o pobre e a pobreza no Brasil, e a ideia de pobreza estava profundamente, e ainda está profundamente relacionada à necessidade de trabalhar, e a necessidade de trabalhar, ela, de certo modo, engloba essa memória de uma escravidão. Se você precisa trabalhar, é porque tem alguma coisa errada com você. Ora, numa sociedade de senhores escravos, qual é o modelo, qual é o modelo ideal? Evidentemente, que o modelo ideal é não trabalhar. O modelo ideal é fazer a viagem para a Europa, para comprar roupa, para comprar moda, para um consumo conspícuo, que reafirma a posição social, e um consumo supérfluo, de comprar pianos, de comprar taças de cristal, joias, etc. E o nosso ideal do não trabalho, quando o Brasil se tornou republicano, republicano, o que aconteceu? Para onde ele foi? Ele foi, evidentemente, para o prêmio que o Estado, esse Estado atrasado, esse Estado senhorial, que até hoje vige no Brasil, o prêmio que é dado para os aposentados. No Brasil, talvez o Brasil seja um dos poucos países, se não, talvez o único país, em que o aposentado, a aposentadoria é um prêmio, ou seja, deixar de trabalhar é uma glória. Quando uma pessoa consegue não trabalhar, ela enche a boca e diz, não, eu não trabalho, você trabalha? Não, eu estudo. Só no Brasil que existe, você trabalha? Não, eu sou estudante, pô. Você acha que eu trabalho? Eu estudo. E outra diferenciação importante, que tem um embasamento nessa cultura de uma sociedade que foi uma sociedade escravocrata, escravocrata, desculpe o presente do indicativo, que foi uma sociedade escravocrata, é a distinção entre trabalho e emprego. Aqui no Brasil, evidentemente, o sonho, isso foi modificado a partir desses últimos 10 anos, mas o sonho da classe média brasileira era uma colocação no Estado, era um emprego público, com todas as regalias do emprego público, entre as quais, que até hoje é vigente no emprego público, daí uma das ineficiências do Estado brasileiro que ninguém fala, que é a impossibilidade de despedir um empregado ineficiente, que uma vez que você entra no emprego público, você não pode ser despedido, porque quem é o seu patrão no emprego público? Não é nem o presidente da República, não tem patrão. O emprego público é uma coisa, é como Deus, quem manda no emprego público só pode ser o criador, porque você entra em uma estrutura que não tem dono, como é o espaço público brasileiro, que também é marcado por essa ideia da escravidão, por essa confusão da rua, esse movimento, que é um movimento relativamente caótico, perigoso e agressivo, que é aquele movimento que nós ajudamos a fazer, contribuímos todas as vezes que nós saímos dentro dos nossos automóveis, e deixamos de ser pais, filhos e maridos, amantíssimos, e passamos a ser demônios dentro dos nossos automóveis, competindo uns com os outros, porque o trânsito coloca para nós uma situação insuportável, que é a situação da igualdade, quando nós somos criados e vivemos num mundo de hierarquias e de estruturas aristocratizantes. Então, há uma ligação profunda entre pobreza e trabalho, e há também uma outra ligação, e eu quero terminar com isso, que é a ligação entre o trabalho, que é um castigo e é um desclassificador, ou foi um desclassificador social, até bem pouco tempo, com o ideal do não trabalho, o ideal da malandragem. O grande herói nacional ainda é o malandro, é o Pedro Malazartes, é aquele sujeito que não trabalha e que, não trabalhando, fica quase que na marginalidade, passa pela marginalidade. Aquela pessoa que consegue, enganando a todo mundo, e no mundo moderno, dentro da moral da modernidade, enganando a si próprio, ele consegue viver sem trabalhar, dando pequenos golpes, etc., mas escapando do castigo do trabalho. Se você olhar a música popular brasileira, mesmo a música popular brasileira contemporânea, você vai encontrar centenas de alusões a esse fato, de que o trabalho é uma coisa complicada, e, evidentemente, o nosso namoro intenso, eu diria, magicamente apaixonado por uma certa criminalidade, que depois a gente se surpreende, porque não consegue controlar essa criminalidade. Essa criminalidade que se manifesta com seu aspecto romântico, hedonista, do bandido, que, na realidade, não é bem um bandido, é um mero comerciante, ele também é um Robin Hood, ele ajuda a comunidade na qual ele trabalha, etc. São as dificuldades que nós enfrentamos no Brasil e que, a meu ver, tem essa base nessa relação profunda entre trabalho e escravidão, que, obviamente, nós temos que exorcizar para que a gente possa melhorar e conseguir fazer com que o trabalho seja no Brasil algo, não é falar em dignidade, mas algo igualitário, alguma coisa banal, alguma coisa trivial, alguma coisa que não ofende, alguma coisa que leva à criatividade humana que amplia as nossas capacidades e amplia as nossas possibilidades. E sair do ideal de que o pobre é, na realidade, um trabalhador paradigmático e, por isso, ele precisa de uma proteção inexorável e infalível de um Estado que sempre tende a se colocar como um Estado protetor, como um Estado populista, nesse sentido, acho que esse é o verdadeiro sentido do populismo, protetor e um Estado que vai tomar conta. Ele não é um Estado que administra, mas ele é um Estado que vai tomar conta desse trabalhador que, afinal de contas, como escravo, precisa de um teto para morar e quem dá a casa para ele é o Estado, precisa de roupa para vestir, quem vai dar essa roupa é o Estado, precisa de comida para comer e quem vai dar comida para ele é o Estado. Muito obrigado. Obrigada, antropólogo Roberto da Mata. A Karine vai fazer uma pergunta ao painelista. Professor da Mata, que tipo de movimento cultural pode ser feito para construir um melhor futuro de trabalho? O melhor? Futuro para o trabalho. Olha, o problema, eu acho que o desafio, o desafio é construir, e nós estamos fazendo isso, é construir uma sociedade voltada, que seja uma sociedade realmente igualitária. Eu acho que os grandes movimentos sociais brasileiros, começando com o movimento da abolição, depois a república, e os vários outros movimentos que a gente viveu depois do período, durante o período republicano, foram movimentos que deram muita ênfase à liberdade. eu tendo a explicar a ênfase maior na liberdade, porque quem fez esses movimentos foram movimentos elitistas, a elite fez esses movimentos, e para a elite, a liberdade era muito mais interessante do que a igualdade. Eu acho que esse século é um século que a gente deveria se dedicar mais à igualdade. Como é que a gente vai ver o problema da igualdade? O problema da igualdade passa pelo jeitinho, eu acho que há uma intolerância hoje enorme no Brasil com o jeitinho, com o nepotismo, com o você sabe do que está falando, com os privilégios daquelas pessoas que nós elegemos para o legislativo e aquelas pessoas que estão no judiciário e que estão no executivo. Nós demandamos hoje, temos que demandar ainda mais cobrança para o prefeito da cidade, os vereadores, os governadores, e eu não vou falar do presidente da República. Não dá mais, pelo menos no meu caso, para tolerar a incompetência dos nossos administradores públicos. Eu acho que chego. Obrigado. Se eles demandam de nós mais trabalho, porque eu abri uma empresa, voltei para o Brasil, larguei o meu período americano, eu era professor americano, eu era professor em uma universidade americana, larguei e voltei para o Brasil, larguei e voltei. Abri uma empresa. Para abrir essa empresa, eu demorei seis meses, uma consultoria, da qual eu sou presidente, faxineiro, secretário executivo, secretária, porque eu também tenho uma secretária para sair com ela para tomar um drink, então sou eu mesmo. A secretária é muito gostosa, sou eu, pô. Minha secretária, tenho alguns milhares de funcionários, sou eu, porque eu tenho um exército dentro de mim que me faz trabalhar, etc. Então, seis meses para fazer essa empresa. Aí, chegou no final do primeiro ano, fiz umas consultorias interessantes, dei minhas opiniões, etc., trabalhei e tudo, cheguei à conclusão que um terço do que eu ganhei foi para o governo. Então, esse governo que exige isso de mim, agora vai ouvir a minha demanda, porque eu não aguento mais ruas buracadas, entendeu? Falta de energia elétrica. Bom, eu não vou falar de pataquada, de discurso, de improviso, porque eu não quero aborrecer ninguém a essa hora da tarde, está certo? Mas eu não vou tolerar mais esse troço. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que sair de casa com vassoura na mão ou com cartaz na mão e ir para a frente da prefeitura. jogar ovo podre na cara do prefeito, jogar ovo podre na cara do vereador, entendeu? E falar, eu quero, tudo bem, está ganhando o seu salário, me dá de volta o que vocês prometeram, me dá de volta o que eu mereço e o que eu devo ter. Então, chegou nesse ponto. Esta, essa sociedade que até hoje não aprendeu na escola primária ao que é esperar numa fila com paciência, porque muitos de nós não têm paciência em entrar em fila, esperar numa fila, a não usar o sabe com quem está falando, a chegar na escola dos filhos e falar, escuta, vamos acabar com esse negócio de meu netinho, eu estou na fase do neto, meu filho ou meu neto ficar chamando professora de tia, porque chamar de tia é levar a família para dentro da escola e a escola é o primeiro momento que a criança poderá aprender e internalizar a igualdade. Nós devemos começar a fazer isso. Se nós não fizermos, nós vamos continuar no lero-lero, no blá-blá-blá, de falar isso, falar aquilo e tal, mas a grande transformação, a grande transformação em que os talentos e as possibilidades e as grandes energias vão se multiplicar em conquistas econômicas, em conquistas intelectuais que resultam em conquistas econômicas, nós não vamos fazer, nós não vamos conseguir fazer, porque nós vamos continuar do mesmo jeito, uma mão lavando a outra. A gente, no Congresso Nacional, é democrata, mas em casa é aristocrata, é feminista, em público, com a mulher dos outros, mas em casa não deixa a filha chegar depois de 11 horas, se chegar, recebe interrogatório. Agora, os meninos não, os meninos podem fazer tudo. Então, esse tipo de consciência para essas inconsistências que revelam esse resquício que eu falei que vem da escravidão como um dos elementos importantes de uma sociedade tradicional, aristocrática, etc., é que nós temos que trabalhar. E não é fácil trabalhar nisso, não é uma tarefa fácil, tanto que não é uma tarefa fácil que nós chegamos no século XXI com todas as problemáticas que existiram sempre no Brasil, desde a Primeira República, que vai do nepotismo até o filhotismo, e o carterismo, e o companheirismo, etc., as pessoas que são do meu grupo, evidentemente, merecem ter mais, porque a condescendência é a regra de ouro da política brasileira. Obrigada, professor. Ao professor Colombato, ao professor Colombato, uma pergunta aqui. A igreja vive um paradoxo. Por um lado, é uma barreira ao comércio livre, mas, ao mesmo tempo, contribui para a globalização que, no caso, desenvolveria o comércio internacional. O senhor? I believe that. Well, the big, um, the big, the big merit of the church was to compete against state power. In that case, it was a king, the emperor, so forth. Um, from the economic viewpoint, the message has often been contradictory. Uh, from a libertarian viewpoint, No doubt, however, that globalization is the only thing which can preserve individual liberty. And individual liberty is the only element which is both morally correct from a libertarian viewpoint and the engine of growth. So whatever the church says, libertarian will always fight for individual liberty, which we believe is indeed one of the fundamental, if not the fundamental element of the Christian religion. Eu vou fazer uma pergunta ao professor Damata. Ele falou muito na exposição que o Brasil precisa exorcizar o seu passado, especialmente a questão da escravatura. Quando o presidente Lula foi à África e pediu desculpas, ele começou a fazer esse processo? Eu acho que o gesto do presidente Lula foi um gesto simpático, inevitável. Quem me lembra, outro dia eu estava lendo um antropólogo, um colega da Universidade de Chicago, ele dizia quem de nós, modernos, criados, estudiosos de ciências sociais, ou leitores de bons jornais e boas revistas, vai dizer que é contra a revolução? Ninguém, né? Por pior que seja a revolução, a gente vai pensar 40 vezes antes de dizer, não, eu sou contra a revolução, não quero revolução nenhuma, não pode. Nós somos como aquelas máquinas antigas, todos nós fazemos pelo menos 42 revoluções por minuto. Eu acho que foi um gesto interessante, mas eu acho que falta muito, inclusive na visão petista, a cosmologia petista, falta muito para que a gente chegue perto de exorcizar esse negócio do trabalho, porque a cosmologia petista tem uma visão do trabalho do trabalhador, que é essa visão clássica do populismo brasileiro, de proteger, etc. Não é à toa que os países, que os partidos brasileiros mais populares tenham sido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o PT, Partido dos Trabalhadores, que a palavra trabalhador apareça em tantos partidos políticos do Brasil. Então, quem é esse trabalhador? Esse trabalhador é o ex-escravo. E a ideia desse partido, sobretudo do PTB clássico e do PT, também é dar ao trabalhador aquilo que eles acham que o trabalhador precisa, assumir uma patronagem em relação ao trabalhador. É patronal, não é patronal no sentido fiscal e no sentido econômico, mas é patronal no sentido ideológico e sociológico. Não é de dizer, não, eu sei o que você precisa, então eu vou dar isso para você. E as tentativas sempre são de dar como? Centralizando, fazendo todo o jogo em Brasília, tudo é centralizado em Brasília. O que aconteceu com o programa, o programa principal que foi feito logo que o Lula inaugurou o seu período presidencial? Fome zero, um prato de comida. Vamos dar comida para quem tem fome. Mas como é que você dá comida para quem tem fome? O que é isso? O que é fome zero? É fome de quê? Houve alguma problematização disso? Se fez algum levantamento, que eu estou esperando ainda até hoje, que até falei, eu dei uma entrevista lá uma vez, dizendo que eu até fazia isso para o Lula, porque até agora eu não tenho as estatísticas. Onde é que tem os levantamentos das carências da população brasileira, que, afinal de contas, o PT resolveu defender? Onde é que estão essas pessoas? A única coisa que eu sei é uma brutal centralização desses programas. E todo mundo que tem mais de 40 anos, no meu caso, mais de 60, sabe que no Brasil, quanto mais centralizado, mais corrupção e mais ineficiência. Isso é praticamente uma lei sociológica no Brasil. Ou talvez em outros países também. No Brasil, certamente é. Claro que talvez no Chile é impossível, porque é um país muito menor, muito mais difícil. Mas no Brasil, se você não descentralizar e não responsabilizar localmente, você vai provavelmente não funcionar. Enquanto a gente não discutir essas coisas, isso foi falado também nesse fórum, responsabilidade municipal, de maneira clara, tirar todas as ambiguidades, o que é do município, o que é do Estado e o que é do governo federal. No Rio de Janeiro, isto é uma praga. É uma praga. Ninguém sabe o que é federal, o que é municipal, o que é estadual. E mais, as pessoas que estão no poder no Rio de Janeiro não querem saber, porque isso é uma excelente desculpa para tudo o que acontece de errado, de ineficiente, de ineficaz no Rio de Janeiro. A vergonha do Rio de Janeiro é essa. Ninguém quer dizer, porque é muito mais fácil você falar que o problema é federal ou estadual do que dizer que é meu, é da prefeitura e eu vou fazer. E isso deve acontecer em outras cidades. Mas o caso do Rio de Janeiro é especial, porque o Rio de Janeiro foi capital federal. O Rio de Janeiro foi centro do Brasil. Então, tem um monte de resíduos, tem um lixo, um entulho no Rio de Janeiro de coisas indefinidas. E a indefinição interessa para quem dirige coisas no Brasil. A indefinição é um sintoma de atraso, é um sintoma de corrupção. A corrupção começa com a indefinição, com a impossibilidade de prender, com a lei que não é clara, com a lei que tem tripla interpretação. E é isso que nós temos que começar a meter o dedo para acabar. É aquele negócio do escravo que é meu amigo. E a gente não consegue dividir entre a amizade e a servidão. Isso interessa muito mais para quem manda do que para aquele que obedece. Obrigada, professora. Terminaria com o professor Colombato. Eu fiquei muito surpresa, eu estive recentemente na Itália, em Roma, e todos os italianos, desde um profissional, uma jovem de um laboratório, 30 anos, até um dono de uma tratoria, de um restaurante, reclamando que o euro havia provocado um aumento de 50% nos preços das coisas na Itália. E os empregos braçais, que antes eram desenvolvidos ou feitos por imigrantes albaneses, romanos, brasileiros, ou da América Latina, estavam sendo feitos por italianos dada o problema grave do desemprego na Itália. Quero saber se, de fato, o euro provocou esse desarranjo no seu país. Bem, a política monetária da Banco Centro Europeia tem sido substancialmente expansão, que significava um 8% increase em money supply por 3 ou 4 anos antes o euro veio, e depois. Isso significa que se você tiver zero growth, ou mais provavelmente, negativo growth, você tem um excesso de money supply problem. E as we know, se você tiver um piling-up excesso de money supply problem em a região de 8% a year, você vai ter mais ou menos 25%, 30% increase em prices acumulado por 3 ou 4 anos. E isso é, por e en large, o que aconteceu. Então, é verdade, o euro led a um aumento de preços. O euro, per se, não significa muito. O que seria mais correcto dizer é que uma política de expansão por o euro central bank e a stagnação led a inflação. As regards a desempenho, se você quiser trabalhar em Itália, há bastante de trabalho disponível. Se você quiser trabalhar em sua wage rate, talvez você não encontre. em Itália, então, há um aumento e um aumento em Involuntário. Involuntário em Involuntário em Itália é bem em Loura. E, bear em mind, o fissão estatística agora é de 9% emploiamento em Rádio. Concentrado em São Itália, em emploiamento em o underground economia, e que 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 em conta que isso chega a cerca de 6%. O 6% é considerado normal, vamos colocar assim, em nossas sociedades. Muito obrigada.